Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos, antes da partida entre Juventude e Grêmio, jogo que será realizado no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o mando do Juventude. Professor, a primeira pergunta é de Bruno Muck, da Rádio Caxias. Você conseguiu dois resultados positivos em sequência repetindo a escalação. Você pretende fazer o mesmo diante do Grêmio? Esse é o segredo para essa retomada da equipe? Bem, foram jogos em que a equipe teve posturas diferentes. Um jogo em que na Copa do Brasil, sabendo que era jogo único, o time foi mais agressivo, teve um comportamento diferente e buscou a vitória. Já após esse jogo, contra o Ipiranga pelo Gauchão, um jogo mais complicado, por conta de ser lá no campo deles, onde eles não perdem ou perdem poucos pontos lá. E acho que há algum tempo o Juventude não venceu o Ipiranga lá. E nós fizemos um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo abaixo, daquilo que nós podemos fazer e só, porém, jogamos pelo resultado. E a manutenção da equipe, sem dúvidas, que ajudou, né? Fez com que nós tivéssemos aí, encontrássemos pelo menos um padrão mínimo para dar uma sequência. Acredito que os atletas vão treinar hoje, nós vamos avaliar até por conta dessa sequência de jogos aí, com pouco tempo de recuperação e preparação, para que tenhamos aí a decisão da continuidade ou não de uma mesma equipe sendo mantida. Pergunta de Tiago Nunes, TV Papo by Bit.com. Contra o Ipiranga, o Juventude começou o jogo tirando a velocidade do time de Erechim e tendo a posse de bola até sair o gol. Esse foi um ponto positivo que pode ser utilizado como estratégia para enfrentar o Grêmio? É um padrão, né? Das minhas equipes, com as quais eu gosto e depois dessa posse, aí a gente passa a trabalhar uma verticalização, um jogo de transição, um jogo de mais velocidade. Então, nós estamos aí dentro desse processo, é natural, isso nós já esperávamos que pudesse acontecer esses fatores, a dificuldade de início, uma melhora, como eu falava lá no começo, nas derrotas de que nem tudo estava errado, nas vitórias também nem tudo está certo. Nós estamos num processo ainda de encaixe, de amadurecimento de equipe, de desenvolvimento de modelo de jogo, para que a gente possa crescer durante a competição e durante a temporada. O William Mota, Esporte Serra, qual será a estratégia diante do jovem time do Grêmio? E o que o jogo contra o Sub-20 do Inter pode trazer de lições para esse confronto? Excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma, o jogo do... O primeiro contra o Inter era uma estreia na casa do adversário, no Beira Rio, em que nós não sabíamos o contexto e nem conhecíamos, na verdade, tão especificamente em relação aos jogadores que iriam jogar aquele jogo. E aí, nós tivemos que tomar as decisões durante a partida. Já o Grêmio já vem com uma amostra maior, são jogadores que já estão, alguns deles, integrados ao profissional ao longo tempo, e que a gente tira a lição, sim, daquele jogo para este compromisso frente ao Grêmio, mesmo sendo diferentes, equipes diferentes, momentos diferentes, mas a gente traz lições daquela derrota para esta partida. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Nos cinco jogos que você comandou o Juventude contra o Grêmio, o Juventude não venceu nenhum e não fez gol. Por que isso e como mudar esse fato? São jogos distintos, né? Anos diferentes, elencos diferentes, momentos diferentes. Não tem como comparar aquilo de que foi feito para agora o que possa ser feito. Até porque são grupos muito diferentes, anos diferentes, então não tem... Nós estamos trabalhando numa renovação de elenco e espero que possamos sair vitoriosos nesse jogo, sabendo da dificuldade que será, assim como obtive vitória jogando e atuando contra o Grêmio pelo Curitiba e outras equipes. Isso é normal dentro do futebol e que a gente possa retomar agora nesse jogo. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Marquinhos, após a vitória diante do Ipiranga, o Juventude se afastou da zona do rebaixamento e começou a mirar o G4. Amanhã, a equipe encara o líder da competição. Qual a importância de pontuar em um jogo contra um adversário direto? Nós estamos indo com muitos pés no chão, conseguindo essa vitória importante frente ao Ipiranga fora de casa e agora enfrentamos o líder, enfrentamos um postulante ao título, Gaúcho, o atual campeão estadual. Então, nós temos que respeitá-los, mas entendendo que estamos numa crescente, procurar pontuar e buscar a vitória mesmo sem do Grêmio. Pergunta de Bruno Muck, Rádio Caxias. Os gols do Matheus Peixoto começaram a aparecer, mas antes disso acontecer, o atleta já apresentava evolução jogo após jogo. Qual a importância desse atleta para o esquema de jogo do Juventude? O Peixoto é um nove nato, com características realmente de jogador de área. E ajuda muito taticamente, ele é um jogador tático. Nos jogos anteriores, mesmo ele não marcando gol, ele vem ajudando muito a equipe com o comportamento coletivo. E aí é o natural, até falei e conversei muito com ele, de que as possibilidades ficariam mais claras. Nós passaríamos a criar e a entregar a ele uma oportunidade maior de finalização e vem acontecendo. Acho que tudo tem o seu tempo e o tempo que temos está acontecendo dentro do programado. Então, a gente acredita que a equipe evoluiu, vem evoluindo, mas vai ter muito ainda a evoluir, muito ainda a trabalhar. E eu acredito que aos poucos a equipe vai buscar essa evolução. E ao natural, os atletas individualmente também vão melhorando. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo, Bybitcom. O lateral Igor foi emprestado. Você conta com o Paulo Henrique e o Samuel. Como está a situação física do Samuel Santos após sua recuperação? O Samuel é um jogador que vem evoluindo fisicamente, gradativamente dentro do seu tempo, até pela lesão que ele teve, pela cirurgia que fez. Então, ficou esse processo longo, parado, mas vem já num processo de transição. E acredito que vem evoluindo dentro do que a gente espera pelo tempo que ficou parado. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Qual é a condição física do elenco para este confronto? Será preciso administrar situações e até mudar o time por conta do desgaste? É algo que a gente vem conversando, é algo que a gente vem estudando. Esse desgaste por conta de número de viagens, de deslocamento pela Copa do Brasil, pouco tempo de recuperação e até de treinamento. Então, é um período que você tem que estar atento a isso. E nós estamos atentos a isso, vamos estudar uma melhor forma. Ainda temos hoje e amanhã o dia para definir, para a gente encostar individualmente nos atletas, avaliá-los, e como um todo, coletivamente, para ver se a gente dá uma sequência de equipe ou se há necessidade de pelo menos duas a três trocas, pensando junto do departamento fisiológico, médico e físico. Eu acho que é um conjunto que a gente tem que tomar as decisões em relação a essa filosofia e essa função de desgaste. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O campeonato está na metade da primeira fase. Esse jogo poderá determinar se o Juventude terá condições de brigar por classificação? Creio que não. Acho que passo a passo, até porque tem muitos jogos, muitos pontos a serem disputados e cada rodada a gente tem visto uma mudança dentro do G4, dentro do Z4. Então, acho que é um campeonato curto como é o Gaúcho, com nível de competitividade alta e a qualidade de suas equipes, fica difícil você mensurar chegando na metade da competição, tanto para cima como para baixo. Então, acho que a cada rodada pode haver mudanças. Esperamos evoluir na competição e aí o mais importante é que na última rodada você possa estar entre os quatro postulantes ao título. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Nas últimas partidas, a equipe apresentou boa evolução, principalmente no setor defensivo. Como você avalia esta evolução e como a equipe chega nesse aspecto para o confronto contra o Grêmio? É um processo natural, como eu tenho dito, de pouco tempo de preparação, com uma reformulação de elenco, uma mudança de metodologia de trabalho. A gente sabia que teria essa dificuldade de início, não poderia ser diferente. Não tem como você chegar aqui, estalar os dedos e fazer com que o time jogasse ou venha a jogar da maneira que se espera. E acredito que a equipe vem evoluindo ao natural, dentro do trabalho, pelo pouco tempo de trabalho que a gente tem de um jogo para o outro. A gente vem corrigindo os erros bem pontuais, mas a gente acredita que possa evoluir ainda mais ao longo desse processo. A gente vem corrigindo os erros bem pontuais.